E aí? Boa tarde, Campus Party! Vamos chegando, a gente vai começar aqui agora um painel sobre o papel da universidade para a inovação do ecossistema. A gente tem aqui um painel, uma mesa, não é uma mesa, mas tem participantes para esse bate-papo que com certeza vão trazer informações, cases, conhecimentos qualificados para essa temática. Meu nome é Paulo Pietrobon, acho que a gente podia fazer uma rodada de apresentação. Eu sou diretor de projetos da Associação Baiana de Startups e coordeno dentro da UFBA, dentro do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, o IAC, o Laboratório de Projetos Institucionais, o Labprog. E trouxe uma apresentação aqui hoje provocativa, intencionalmente. E aí vou pedir aos meus colegas aqui de bancada que em qualquer momento que eles se sintam realmente provocados, que me interrompam e a gente vai estabelecendo esse diálogo durante a apresentação. Vou passar aqui para o Horácio se apresentar e depois vocês falam. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Sou Horácio Rassenheiter Filho, estou como diretor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Ando participando, de alguma forma, do ecossistema de inovação baiana durante os últimos 12, 15 anos. Então vai ser um prazer estar aqui nesse bate-papo com todos. Tem um retardo. Bom, enquanto a gente vai colocando o microfone... Bom, já foi. Boa tarde. Sou Ana Pires. Contribuo também com o Sistema Local de Inovação. Hoje eu estou professora do Senai Cimatec, exatamente para as disciplinas de empreendedorismo e gestão da inovação. Também atuo como mentora de startups. Tenho um berçário de startups. Então eu atuo tanto no ensino quanto no mercado. E é um prazer, agradeço o convite, para trocarmos experiência aqui sobre as iniciativas que a universidade tem conduzido para fortalecer e disseminar esse interesse pelo empreendedorismo e a inovação dentre os jovens da Bahia. Boa tarde a todos. Marcelo Dutra. Sou professor da Unifax, também em uma instituição privada, que tem trabalhado nessa parte de empreendedorismo e inovação. Já coordenei a incubadora da Unifax e do Parque Tecnológico também. Estou aí desde mais ou menos 2008 trabalhando com essa temática, apoiando principalmente startups no seu estágio mais inicial. E também leciono em empreendedorismo e inovação, tanto na Unifax, Senai também, esse semestre estou ensinando essa disciplina. E aí agradeço o convite da Campus Party, do pessoal da Abas, para a gente estar aqui hoje fazendo essa discussão com vocês, que é sempre um prazer. Maravilha, Marcelo, Ana, Horácio. O primeiro slide aqui da apresentação, eu coloquei uma fala do Luciano Coutinho numa reunião que tivemos ontem. A gente teve um brainstorming sobre o ecossistema que nós queremos no futuro e depois tivemos um brainstorming sobre os entraves, as dificuldades. E ele colocou essa frase, ninguém se salvará sozinho. Então, o ambiente de inovação, especialmente, a velocidade com a qual esse ambiente global, ele vem acontecendo, ele impulsiona, ele pressiona todo o ecossistema à inovação. E essa fala dele, eu achei que foi bastante forte. E aí, inovação e sobrevivência no mercado passaram a ser sinônimos. Então, dentro desse cenário, eu coloquei ali, e eu com isso. Bom, papel das universidades no sistema local de inovação, aí, universidade mais ecossistema. Então, eu começo ali a fazer um encadeamento lógico, de que inovação demanda pesquisa e desenvolvimento, e demanda conhecimento aplicado. Então, eu acho que, já no arriar das malas, essa é uma provocação para o ambiente acadêmico, especialmente da Universidade Federal da Bahia, na medida em que a gente tem uma cultura e uma prática pedagógica e de pesquisa que não privilegia o conhecimento aplicado. Então, é um histórico, é um perfil e é um posicionamento de ciência que privilegia o conhecimento teórico em detrimento do conhecimento aplicado. Então, o caminho para a universidade reverter essa posição é a integração com o mercado, com a sociedade e com o governo. Então, o laboratório, acho que o próprio termo laboratório, ele já traz em si esse conceito, ele é o lugar da convergência para experimentação. E aí, a gente tem, especialmente dentro das instituições universitárias, que ainda tem esse perfil, uma demanda muito grande de reequilibrar, porque o conhecimento científico, ciência pura ou da teoria, ele é fundamental, ele é básico, mas ele precisa ser equilibrado com o conhecimento técnico, com o conhecimento tácito. A gente precisa reequilibrar o saber com o fazer, a gente precisa reequilibrar a crítica e o desenvolvimento de soluções. Então, em termos metodológicos e conceituais, eu aponto ali para ciência aberta e para a metodologia de pesquisa-ação. Ou seja, a gente só vai conseguir um ambiente de empreendedorismo e inovação na medida em que a gente tenha fluxo de conhecimento. Se a gente tiver os programas de pós-graduação, os grupos de pesquisa, segurando a produção de conhecimento, a gente não vai conseguir ter um ecossistema, de fato, empreendedor e inovador. E a pesquisa-ação é uma metodologia que se baseia na prática, ou seja, tem o desenvolvimento de alguma solução, de algum produto, de algum serviço, de algum processo. Então, essa é a provocação inicial, e aí eu passo a bola para quem quiser começar esse diálogo. Bom, em relação a essa aproximação da universidade com o ecossistema, ela é mais do que necessária, ela é urgente. A gente entende que a gente tem um processo de formação hoje, o ensino contemporâneo, ele é muito distante da realidade contemporânea, inclusive da forma como as pessoas adquirem formação hoje em dia. Então, se a gente olhar para o mundo lá fora e para o mundo dentro da universidade, e a gente verificar que existe efetivamente uma distância muito grande, a gente precisa construir pontes de aproximação entre esses dois mundos. E certamente essas pontes, elas vão acontecer na medida que as demandas, os problemas, os estudos de caso, as realidades trabalhadas, as disciplinas de uma forma geral, mas não só disciplinas como atividade de extensão, atividade de pesquisa, dialoguem mais com esse mundo real. Então, daí que a gente vem discutindo isso no âmbito da Universidade Federal da Bahia, eu queria compartilhar uma iniciativa da gente conseguir fazer um matchmaking entre essa oferta e essa demanda. No sentido de que a gente tem um mapeamento mais claro das principais demandas que existem em termos de inovação. A gente, em especial, está preocupado com a inovação de cunho mais social na nossa universidade, e daí que a gente está no processo de elaboração de uma agência de inovação social. E a gente está com uma agenda em curso, e nessa agenda a gente está procurando exatamente levantar as principais demandas por tecnologias sociais que a gente tem, mas ao mesmo tempo dentro da própria universidade, levantar a nossa capacidade de oferta, de tal forma que a gente tenha claramente uma atividade extensionista, mas também uma atividade de ensino que seja mais dialógica com essa realidade. A gente tem como necessidade, até 2023, fazer que todos os cursos de graduação tenham 10% das suas atividades como atividade de extensão. E certamente a gente não fará isso com esse nível de distanciamento que a gente tem hoje em dia. Então daí só a minha primeira participação é nesse sentido de que estamos alertas, pelo menos parte da universidade está alerta, no sentido de criar essa ponte, e entendendo que isso é uma urgência, é uma necessidade principal para que a gente contemporaneize os nossos cursos à realidade do mundo atual. Horácio, nesse sentido que você falou, eu vou pegar o microfone antes de Ana, porque eu acho que é bem complementar. Tem um livro bacana, tem um livro de empreendedores muito lido chamado Segredo de Luísa, que é um best-seller que ensina como montar uma empresa dentro da universidade, Luísa querendo vender goiabada. E aí teve um autor brasileiro também, que desenvolveu um livro chamado As Cartas de Tissuji, esse é pouco conhecido. E ele fala justamente disso, que o papel da universidade tem mudado ao longo do tempo. O papel da universidade no primeiro momento era o ensino, era simplesmente transferir e produzir conhecimento. Depois de um determinado tempo, a universidade começou a se preocupar também com a questão da pesquisa. Desenvolver coisas, pesquisar temas que tivessem, além do que era o dia a dia ali do mercado, para começar a se antever a algumas coisas que podem vir a acontecer futuramente. E hoje o papel da universidade tem vindo muito mais fortemente para a extensão, que é o que você coloca aí, que a UFBA quer ter 10% hoje das pessoas trabalhando com a extensão. Lá na Unifax a gente tem feito essas métricas, a gente tem um portal onde a gente tem um processo de voluntariado. Talvez a gente possa até fazer um bate-bola para você entender. A coordenação lá de Patrícia, elas conseguiram fazer uma coisa bem bacana. E hoje a gente tem cerca de 3 mil voluntários dentro das ações da universidade, em projetos diversos. E é justamente isso que a universidade está começando a refletir. Que ela tem que deixar de fazer aquela graduação onde o aluno só vê o livro e está dentro de sala. E esse aluno tem que sair e realmente ver o mercado, ver como é que as coisas estão caminhando, seja pela extensão. E aí chegando realmente a discussão que hoje a gente tem feito na universidade lá na Unifax, mas ainda não chegou fortemente, é passar de um estágio da extensão para um estágio de inovação de fato. desenvolver não só para o mercado ações extensionistas para ajudar a sociedade, mas também transformar aquela pesquisa de fato em inovação a partir da necessidade que esse mercado apresenta. Porque hoje o que a gente tem visto, de fato, é uma universidade produzindo um conhecimento que serve para alimentar ela mesma. E não alimentar a prática do que hoje o mercado precisa. E essa é uma discussão que a gente tem evoluído mais a passos ainda mais lentos do que o que a gente deveria fazer. E que esbarra muitas vezes na própria regulamentação do MEC. O MEC não pontua esse tipo de relação. Ela pontua número de mestre, número de doutor, número de aula. Então, assim, até que ponto vale a pena a universidade gastar energia para fazer esse tipo de coisa se não vale nenhum ponto? Não pontua em nada. Lá a universidade mudou um pouco essa lógica quando a gente pegou o ranking universitário da Folha e disse o ranking universitário da Folha pontua se você tiver patente. Aí pronto. A gente passou a fazer dois depósitos de patente por ano pago pela universidade. Porque ela entendeu que ter patente pontua. Então a gente precisa começar a discutir também o processo de regulação para que isso se torne, de fato, aquilo que a universidade vai produzir. Bom, complementando aqui o que meu amigo... Complementando aqui as falas dos meus amigos, o que eu observo é que há iniciativas isoladas de fomento ao empreendedorismo e à inovação, mas que a universidade, as instituições, ainda precisam construir um pacto interno sobre como vamos tratar empreendedorismo e inovação no âmbito acadêmico. No Cimatec, por exemplo, eles têm uma iniciativa que eu acho muito bem sucedida, que é incluir essas duas disciplinas, empreendedorismo e gestão da inovação, em todas as grades curriculares. Então, para todos os alunos, é obrigatório passar por essa disciplina. E o que a gente observa na posição de professor dessas disciplinas, na graduação e na pós, é que nós, o modelo mental dos alunos ainda é muito fortemente orientado ao emprego. Ou ao concurso público. Então, quando eles se deparam com uma disciplina de gestão da inovação, uma disciplina de empreendedorismo, que tem uma pegada prática de vamos experimentar, vamos ver os casos bem sucedidos, vamos estudar os fracassos, porque o fracasso é aprendizagem, vamos construir uma empresa juntos dentro dessa disciplina, eles se encantam, muitos se encantam para algo que estava absolutamente distante de qualquer possibilidade, porque vamos trabalhar para ter um emprego na grande indústria. Ah, Ana, mas é incoerente você, na grande indústria, querer incentivar o empreendedorismo, quando, na verdade, a indústria está querendo formar a gente para trabalhar lá. Mas não é absolutamente contraditório. Agora, nesse momento de desenvolvimento tecnológico que a gente vive, nesse mundo das startups, esse diálogo das grandes corporações com os jovens empreendedores, está absolutamente atual. O que está faltando, mesmo dentro do Cimatec, é que a grande indústria venha trazer os seus desafios para que, na academia, os alunos trabalhem em cima de casos reais e produzam inovação pelo meio de startups ou não, mas que haja uma objetividade no que se faz na universidade. Então, a pesquisa, sim, a extensão, sim, mas falta ainda essa objetividade no conteúdo do que está sendo produzido. E também, comunicação, ainda muito ruído de comunicação dentro da própria instituição, que tem tantas iniciativas, mas eu sinto no contato com os alunos, ah, eu não sei, ah, existe? Onde é? E eu mesma, como professora, confesso que também não sei, por mais que me interesse, por mais que corra atrás da informação para poder trazer aos alunos. Então, um programa organizado, institucional, bem comunicado, com linhas claras de pesquisa e extensão orientadas para o empreendedorismo e inovação, talvez colaborasse no sentido de disseminar esse gene da novidade, então, entre os alunos universitários. Mas precisa a universidade se entender. Os próprios professores, a maioria entra na sala, passa lá o que tem que passar, de uma forma absolutamente desarticulada. Cumpri meu papel. Os profissionais que estão nas empresas, que são oriundos da universidade, tampouco enxergam na universidade um parceiro. Então, é um Deus nos acuda, não é? Quem passou pela universidade não enxerga na universidade um parceiro. O professor que está em sala de aula, tampouco tem essa visão holística da formação. E aí ficamos com uma iniciativa aqui, outra ali, tentando fazer alguma coisa. Então, eu sinto que falta um pacto. Quero, antes de passar para o próximo slide, ressaltar aqui da fala do Horácio, a criação da Agência de Inovação Social, na Ufiba. E aí, em relação a isso, colocar a necessidade do ecossistema de empreendedorismo e inovação, das startups, desenvolver uma sensibilidade social, e que isso não seja visto estritamente como algo, como se fosse uma doação, um favor que está fazendo a sociedade. Grande parte das oportunidades, elas estão na sociedade. Se você pegar, por exemplo, em termos de economia criativa, potencial que isso tem no mundo hoje, e você pegar o que existe dentro das comunidades de Salvador, em termos de música, em termos de arte popular, isso é muito grande. Agora, por preconceito, as pessoas acabam não se atentando para isso. Em relação ao que o Marcelo colocou, ele foi muito cirúrgico em relação à estrutura da educação superior. Ele falou do MEC, eu iria além, eu acho que o sistema CNPq, CAPS, é um sistema produtivista. essa pontuação que foi colocada também, que não pontua, ou seja, o professor não se sente motivado, ele não tem nenhum tipo de benefício em relação à progressão acadêmica, por fazer o trabalho extensionista, por trabalhar em prol de empreendedorismo e inovação. Então, assim, em relação a isso, eu acho que a gente tem, e aí a foto que parece descolada da realidade, ela é uma foto de uma reforma. Então, a provocação é de que a universidade, a educação superior, nesse momento especialmente de transição, de efervescência, está precisando de uma reforma. O que a Ana colocou a respeito das grandes corporações, no processo de inovação, estarem se relacionando com as startups, a gente tem aí hoje, talvez, uma das avenidas de maior potencial de desenvolvimento para o ecossistema, que é o cenário de inovação aberta. Então, as grandes empresas hoje, saíram de um modelo departamental, onde a inovação era desenvolvida dentro de um departamento de pesquisa e desenvolvimento, e hoje faz isso em relação com as startups e em relação com os laboratórios das universidades. Então, isso já é feito no mundo, nós, baiamos, ainda não pegamos o bonde dessa história. Então, em relação aqui a esse slide, da universidade para o ecossistema, remodelagem do sistema de formação e progressão acadêmica. Está aí, CAPS, CNPq. É uma demanda do momento. Valorização do suprimento instrumental de conhecimento que vai para a sociedade. Ou seja, se a universidade produz um conhecimento que ele visa suprir uma demanda que existe na sociedade, que isso seja valorizado, e do desenvolvimento de soluções sociais e econômicas. E educação personalizada. Então, assim, existe no mundo hoje uma transformação pedagógica, técnica, de como a educação é vivida em termos de processo de ensino e aprendizagem. E uma das facetas desse novo momento da educação no mundo é a educação personalizada. Então, é entender o aluno como um indivíduo singular que traz uma história e, principalmente, esse é o ponto que o educador precisa trabalhar, que é o propósito. Então, essa é a fagulha para o engajamento. E é esse ponto da educação personalizada que precisa ser trazido. E aprendizagem baseada em projetos. Esse daí é a minha cachaça, é o que me motiva, é o que modelou o laboratório que eu coordeno. Então, a proposta que eu faço para a Ufiba, inclusive, é que projetos sejam vistos como uma linguagem. Se você for ver pesquisa, é projeto. Extensão, é projeto. E hoje você tem uma metodologia para trabalhar projeto nos processos de ensino e aprendizagem, que é aprendizagem baseada em projetos. E isso daí como uma linguagem, não só de integração da universidade, mas de integração da universidade com a sociedade. Política pública é projeto. Inovação de produto e processo é projeto. Projeto social, não precisa falar, entendeu? Então, esse daí pode ser um cordão umbilical que vai ser reatado com a sociedade para que a universidade consiga entender e entregar valor para a sociedade. Provocação feita, passo a palavra para meus colegas. Eu vou continuar muito mais até na linha do que a Ana falou. Eu vou fazer um paralelo aqui. Depois vocês podem discordar, viu? Horácio, para mim, é uma das referências em inovação desde que eu comecei a minha graduação assistindo lá arranjo produtivo local, inovação, discussão. Então, vocês têm... Pessoas que estão trabalhando nessa área de empreendedor de inovação, conhecem muito, estão aqui. Para mim, são referências. Ana também é uma pessoa que conseguiu transformar a criatividade e inovação na Bahia. Porque a gente é muito criativo, difícil você transformar essa inovação. E temos três instituições aqui representadas, que para mim são as três universidades que realmente têm trabalhado com empreendedorismo e inovação no cenário aqui baiano. Principalmente em Salvador, porque quando a gente vai para o Piteriú a gente tem outras realidades também. A UFBA, com toda a sua pesquisa, laboratórios, que é muito difícil da gente, enquanto universidade privada, conseguir chegar lá. O Senai, uma referência hoje nacional em laboratórios, tecnologias. E a Unifax, que aqui é uma referência principalmente em formar pessoas para o mercado. Essa é a grande bandeira que a universidade tem. E o que acontece na prática? A gente lá na Unifax, ela sempre foi uma universidade empreendedora, até pela sua história. Os alunos têm lá aula de empreendedorismo, todo mundo tem aula de empreendedorismo. E a gente tem um centro de empreendedorismo, onde a gente tem uma incubadora, que funciona desde 2008, mais ou menos, apoiando projetos tecnológicos. E desde o ano passado, a gente tem também um laboratório de empreendedor social, por isso o Paulo estava ali agora, também trabalhando com isso, e a agência de inovação, que trabalha mais com a parte de propriedade intelectual. É o nosso modelo. E uma grande dificuldade também é discutir um modelo pelo qual essas universidades possam se tornar mais empreendedoras. que eu acho que cabe um dia um debate entre as universidades para discutir qual o melhor modelo. Cada um está buscando o seu. E que isso é muito legal também. Quando a gente pega o Senai, o Senai tem uma coisa muito interessante, que é, terceiro, quarto semestre, o aluno do técnico, ele vai para a empresa, identifica um problema da empresa, tem que desenvolver uma solução e apresentar no próximo semestre a solução que ele tem que vender para aquela empresa. Isso é muito legal, porque ele está fazendo uma coisa que lá na Unifax a gente não tem feito, que é colocar o aluno de fato dentro da empresa e dizer, ó, desenvolva uma solução para essa empresa. Isso não tem feito. Mas, de certa forma, a gente tem uma referência bacana quando a gente fala de ensino e de empreendedorismo e inovação. Tanto é que o Senai convidou a mim e um outro professor da Unifax que temos uma empresa de consultoria para desenvolver a metodologia de ensino e empreendedorismo e inovação para os cursos técnicos. Então a gente desenvolveu e está dando aula para eles lá também, para os alunos técnicos do primeiro e segundo semestre, para que eles entendam o que é empreendedorismo logo de cara. Para quando ele chegar no terceiro e quarto, ele não só monte um projeto, mas ele tem uma visão de como aquele projeto pode se transformar em uma empresa e como ele pode ganhar dinheiro com aquilo. Então isso é muito legal. As instituições estão buscando o modelo. A Ufiba tem lá o ILAC, que é uma referência, tem a questão, já teve a Inova Poli, que também já teve um sucesso muito grande colocando startups no mercado. Então é isso também que eu queria provocar. Qual é o melhor modelo? Como é que a gente pode discutir? Quais são as principais características disso para que a universidade possa se tornar realmente uma universidade inovadora? Bom, vou pegar então um pouco da fala de Paulo e de Marcelo. Eu acho que realmente temos que caminhar no sentido de um projeto, um grande projeto institucional que amarre, que dê diretrizes e que facilite a difusão de conhecimento, do conhecimento produzido na universidade. Mais do que isso, organize as iniciativas para facilitar o fluxo dos alunos no sentido de outras alternativas que não o emprego ou o serviço público, que são ótimos, não estou falando nada contra eles, mas é importante chamar a atenção para outras iniciativas, até porque você pode empreender também dentro da empresa, dentro do serviço público. É um grande convite a todas as organizações se repensarem. É muito importante a presença desses artefatos, agências, núcleos, aceleradoras, incubadoras, isso já é um avanço. Temos espaço de geração de conhecimento, temos esses artefatos orientados ao desenvolvimento de negócios, precisamos promover um maior diálogo e trazer o mercado para esse ambiente, para que a gente direcione as ações. Não que a pesquisa não deva ser livre, cada pesquisador deve ter o direito de pesquisar o que bem quer, aquilo que de qualquer forma será um avanço, uma contribuição significativa no avanço científico e tecnológico, mas despertarem alguns o interesse pelo mercado, pela sociedade, pelo desenvolvimento, orientar suas pesquisas, orientar seus alunos no sentido de resolver problemas reais, problemas da sociedade. Então, um incentivo com relação aos temas das pesquisas pode ser um passo na consolidação dessa aproximação entre universos que, infelizmente, ainda estão muito distantes. a gente está aqui falando de alguma forma de ecossistema de inovação e quando a gente pensa no problema relacionado a ecossistema de inovação, o problema não está só na inovação ou na falta de inovação, na nossa dificuldade de sermos enquanto ecossistema competitivos, está na questão da formação do ecossistema em si. O ecossistema, para ser caracterizado como tal, não depende só da presença dos atores, mas depende da articulação entre esses atores. A gente está falando da universidade-empresa, mas a gente tem outras distâncias e outras pontes a serem construídas que não são essas das universidades para as empresas. Entre as universidades também, por exemplo, o Marcelo começou a colocar algumas questões aqui, eu fiquei muito interessado. Acho que temos nós que estamos interessados nessa temática, que estamos em busca de um verdadeiro ecossistema, de estarmos mais próximos de verdade, de estarmos co-construindo também essa relação para fora, essa relação com o mercado, essa relação com outras instituições. Logicamente que o governo também é um ente importante como facilitador dessa relação. É claro que você tem outras organizações aí que têm esse papel de agenciamento, esse papel de facilitação também. Mas eu posso dizer que se por parte de nós, da universidade, nós estamos fazendo aqui o nosso meia-culpa de alguma forma, a gente tem que olhar também para a realidade empresarial. aí, vou puxar um pouco o brasa para a nossa sardinha, principalmente Ana, foi parceira durante um bom tempo de trabalho na área de redes. Eu acho que essa visão de que o processo de inovação, esse processo de geração de novas tecnologias se dá a partir de faíscas provocadas pelo processo de aprendizado em conjunto, é uma realidade que falta ao nosso setor empresarial de fato. Eu posso dizer aqui, particularmente, vou contar uma rápida experiência, ano passado a gente estava fazendo uma oferta para um coletivo de empresas de um determinado setor segmento, onde nós da universidade nos colocamos inteiramente à disposição para tentarmos ajudar, ajudar esse setor, trabalhando como facilitador para eles desenvolverem redes de cooperação horizontais, que possam comprar conjuntamente, que possam fazer marketing coletivo, que possam criar identidade visual comum, que possam se informatizar conjuntamente, que possam inovar conjuntamente. todo um processo metodológico foi passado e conversei com o presidente da associação, ele ficou muito estimulado, mas ele disse que não foi suficiente para convencer os pares dele a investir tempo em procurar trabalhar de uma forma coletiva. Então, eu acho que isso é uma realidade que a gente também precisa superar. Não é o problema da gente não estar na inovação, mas muito mais, eu acho, no ecossistema, que tem uma relação causal. Então, quando a gente fala em ecossistema de inovação, ecossistema, possivelmente, a causa para que a gente chegue a outro patamar. Infelizmente, hoje em dia, nós na Bahia não somos competitivos em inovação nem no nível do Nordeste. Maravilha. Marcelo e Ana falaram de algo importante, Horácio reforçou, que é a possibilidade, ou seja, nós estamos em instituições diferentes, trabalhamos em instituições diferentes se temos planejamentos que são ligados a instituições diferentes. Mas foi suscitada a possibilidade de um encontro para uma troca, um compartilhamento de experiências, qual é o teu modelo, de que forma nós podemos aprender uns com os outros. e Horácio estava colocando o desenvolvimento de arquiteturas para a inovação horizontais de redes. Eu acho que o que precisa ser compreendido em termos de mudança cultural é que, mais do que instituições, nós somos pessoas. Então, nós estamos aqui nesse palco, do lado de lá tem vocês, ou seja, cada um de vocês tem uma relação específica com essa temática que a gente está trabalhando e todos nós, de alguma forma, somos responsáveis pelo desenvolvimento desse ecossistema. Se você pensar que o ecossistema tem a ver com escolas, eu tive nos últimos dois sábados num colégio do Estado, um colégio de segundo grau, profissionalizante, que adota uma metodologia que é do Sebrae de Minas e está ligado a outras escolas no mundo. Eu entrei na escola e fiquei absolutamente espantado com a limpeza, organização e com a qualidade do evento que eu presenciei lá. Foi um evento de inovação. Jovens de ensino médio produziram coisas brilhantes. Então, assim, onde eu estou passando aqui, eu estou falando sobre essa escola, fica em Água de Meninos, no antigo prédio da Petrobras ali. Então, assim, eu não tinha nenhum objetivo ou interesse de ir na escola, mas eu fui, porque fui como voluntário, porque fui convidado pelo Sebrae. E eu acho que esses laços, essas possibilidades de encontro, se você pensar que não existia, por exemplo, espaços de co-working, ou seja, são espaços onde as pessoas têm a oportunidade de se encontrar, compartilhar ideias, criar projetos e possibilidades de negócios. Então, está aqui, essa, para quem não conhece, é a marca do ecossistema de Salvador, tá? Então, a Associação Baiana de Startups, a Abas, ela fez um processo democrático de escolha do nome, tá? Então, quantos nomes, Eduardo, nós tivemos de... 95 nomes foram sugeridos, nós tivemos grandes líderes do ecossistema, que foram convidados para fazer a seleção desses nomes e depois tivemos um concurso também em relação à logomarca, tá? Então, é uma tradução em inglês de Bahia de Todos os Santos, né? E a marca está aí com o farol, que é também um símbolo importante da gente. Então, essa foto foi tirada ontem, aqui dentro da arena, numa reunião de produção de um manifesto, a gente, a Abas trouxe, a Abas trouxe representantes de ecossistemas, os mais maduros, né? Então, a gente tem representantes de São Paulo, Santa Catarina, Minas, Pernambuco, aqui hoje, né? Compartilhando as experiências desses ecossistemas e a gente está produzindo um manifesto que vai ser apresentado para vocês. Então, como tornar o processo de formação mais empreendedor sem ser tecnicista? Como desenvolver os aspectos culturais, atitudes, comportamentos, via experiência, que é a base para o desenvolvimento de um empreendedor? Como acompanhar a evolução da educação no mundo, tornando-a mais personalizada, significativa e engajada? Como direcionar as novas tecnologias de produção, compartilhamento e aplicação do conhecimento para o centro do processo de ensino e aprendizagem? Como suprir as demandas de preparação do profissional empreendedor contemplando, desculpa, do profissional empreendedor contemporâneo, dinâmico e inovador? É a provocação. Bom, só vou... Só vou resgatar um pouquinho a fala em relação à questão do ensino e da sua não contemporaneidade. Eu acho que essa questão da formação mais empreendedora passa por uma forma de ensino onde as disciplinas possam, não só numa disciplina de empreendedorismo, uma disciplina de gestão da inovação, dialogar com o empreendedorismo de fato. A gente não precisa ter aqueles espaços a... Agora é um espaço de empreendedorismo e inovação. Agora eu estou na agenda de empreendedorismo e inovação. Agora eu estou falando de outras coisas. Empreendedorismo e inovação tem que ser algo transversal de fato. Na escola de administração, falar um pouquinho lá da nossa escola, a gente tem uma empresa júnior que é uma empresa júnior que é muito bem vista, ela tem resultados super interessantes, muito bem ranqueada a nível nacional, os alunos que fazem parte da empresa júnior tem um vínculo inclusive emocional muito forte com elas. Mas eu entendo que a empresa júnior deve ser uma das possibilidades de formação para esses alunos. Complementar. Ele tem que dialogar com outras formas complementares da formação. Da mesma forma que o cara que tem uma formação consultora ele vai para a empresa júnior, se o cara quer ter uma formação mais empreendedora, ele vai dialogar com a agência de inovação social, ele vai dialogar com uma pré-incubadora, ele vai dialogar com outras iniciativas que possam permitir a ele esse complemento da formação. Eu acho que esse ensino disciplinocêntrico é um grande problema a ser resolvido. Quando a gente responde ou procura responder como tornar o processo de formação mais empreendedor sem ser tecnicista, a gente tem que rever esse modelo educacional e de fato trazer empreendedorismo não como mais um elemento da grade, mas como um elemento que seja transversal à grade de uma forma geral. tem mais um aspecto só que eu gostaria até de falar, sobretudo se a gente olhar para um curso de administração, ontem a gente teve o prazer de receber um palestrante que é um cara que é empolgado com o ecossistema que é o Camilo Telles, talvez algum de vocês possa conhecer e ele aí fez uma pergunta para a gente, ele disse, no curso de vocês tem alguma disciplina de vendas? E aí respondemos, não, não há disciplina de vendas no curso de administração. Ele falou, pois é, porque o empreendedor primeiro logicamente que ele tem conhecimento técnico porque ele tem que produzir alguma coisa que seja inovadora de fato e ele possa ser competitivo na produção disso. Mas depois tudo vai ser vender isso e você ignora solenemente esse componente. Então quando a gente pensa em tornar o processo de formação mais empreendedor, a gente não pode pensar num processo de formação mais empreendedora que não dê atenção para o processo de vendas que é um componente essencial à atividade empreendedora e frequentemente muito ignorado. Só faltam dez minutinhos. Isso. A Ana fez uma provocação agora e eu reitero, a gente quer passar a palavra agora para vocês. Paulo, 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 segura e eu passo aqui, venham aqui, eu dou o microfone nele e depois você. Oi. Bom, primeiro parabéns aí para vocês, foi brilhante acho que a fala de todos, foi bem legal mesmo assim, mas também contribuindo mais com a provocação. A gente percebe, eu até estou hoje aluno da pós-graduação do programa de pós-graduação da UFBA e percebo assim, muito, muito, muito complicado inovar dentro daquele processo de universidade. E aí, um dos fatores que a gente sempre fala é o seguinte, poxa, mas a universidade pública precisa de lei, precisa mudar a CAPS, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, um monte de coisas lá. Criou-se a lei de inovação, a fatídica lei de inovação, já tem quase 10 anos, acho que foi 2008, por aí, a primeira edição lá, 10 anos, que tem esse processo da primeira lei. várias universidades sufaram nessa onda e aproveitaram ainda que os seus gargalos conseguiram algumas coisas lá. A gente aqui na Bahia, na minha percepção, quase nada avançou. E aí, novamente, a gente criou mais um problema. Vamos criar uma nova lei, porque a lei anterior não permitia tudo que a gente podia. Criou-se um legítimo, acho que é legítimo, de fato, uma nova legislação. Criou-se lá, aprovou uma nova lei. Daqui a pouquinho, a sensação que eu tenho é que a gente vai caminhar mais um pouquinho, daqui a quatro anos, a gente vai falar assim, essa nova lei não foi suficiente porque ela não deixava tudo e por isso a gente não inovou aqui na Bahia. Estou falando muito Bahia porque acho que é o propósito daqui, né? Nós inovamos aqui nas universidades públicas da Bahia. Vamos reformar a nossa lei. E aí, isso vai ficar de infinito, reformando lei, criando lei, reformando lei, como se a lei fosse em si as restrições para o nosso processo. A percepção que, às vezes, eu tenho é essa dificuldade que as universidades públicas de uma forma geral têm, né? É desse processo de estabilidade de um profissional, via concurso público, né? E aí você coloca esse profissional lá dentro e necessidade de atrair outras pessoas de fora do ecossistema para oxigenar esse processo de empreendedorismo dentro da universidade. Esse dilema de estabilidade versus oxigenação é fundamental para a questão do empreendedorismo e eu acho que algumas universidades, não sei como, mas parece que conseguiram fazer isso e acho que aqui a gente não consegue ainda fazer porque não se faz inovação em empreendedorismo dentro da universidade são pessoas, não é a universidade em si que faz, pessoas que estão oxigenando esse processo. Então, assim, fica a provocação para as universidades públicas esse viés, né? Como é que a gente oxigena a universidade, quebra esses muros, essas barreiras lá, sendo que você tem cinco pessoas pensando isso aí e 200 milhões de pessoas fechadinhas com o seu laboratório que captou recursos na CAPS, no CNPQ e tranca a porta e o negócio fica lá fechado lá. Quando a gente vai lá para a universidade privada, hoje, as universidades privadas estão muito naquele viés de, poxa, eu preciso vender mais. Acho que a palavra é vender, né? Um pouco assim, me perdoe, eu já aprendo na universidade privada lá. Mas o mercado está altamente competitivo, o mercado globalizou e as grandes multinacionais compraram praticamente todas as universidades. Então, esse propósito também um pouco de educação, de formação local, de preocupação com o ambiente local, acho que perdeu, às vezes, um pouco o sentido. Você tem pessoas dentro dessas universidades globalizadas pensando no ambiente local. mas eu não acredito que essas universidades estejam preocupadas em desenvolver o consumo local. Estão muito mais preocupadas talvez com o recurso do governo federal que bancava uma turma de alunos e aí permitia rodar aquela turma. Quando tirou aquele subsídio do governo federal fechou a turma, o que eu faço agora para montar e manter isso aí? E, às vezes, enxerga startups, empreendedorismo, essa politicazinha que todo mundo quer uma startup para chamar de sua, hoje em dia quase que é assim, como uma veia para atrair esses alunos para manter a universidade. Então, fica um pouco dessa provocação. se a universidade privada na maioria das vezes não está muito focada nessa lógica de desenvolver empreendedorismo. A universidade pública tem essa polêmica disso aí. Tem o Sinais Cimatec que está ali no meio porque tem esse processo de cooperação já com a empresa necessário e a gente aqui na Bahia todo mundo conhece todo mundo mas temos o melhor nível de relacionamento possível. Nós somos todos amigos, conhecidos, conversamos nisso assim e a coisa não acontece, entendeu? Eu tenho esse sentimento que ano que vem a gente vai estar discutindo isso aqui e vai estar no mesmo ponto dessa discussão. Paulo, eu acho que a gente pode passar o microfone fazer umas três perguntas e depois a gente fazer um fechamento. Aqui ele primeiro. O legal é isso mesmo, o pior é que a gente é tudo amigo, todo mundo se conhece mas sentar na mesa para fazer as coisas junto não consegue. Essa é uma coisa na Bahia que é complicada, a gente não sabe trabalhar em rede que é uma das coisas que o Horácio tem estudado muito. A gente se conhece, sabe quem são, tem o WhatsApp mas sentar numa mesa para trabalhar e fazer o negócio acontecer é difícil, gente, e a gente não conseguiu entender ainda por quê. Bom, boa tarde. Eu sou André Ferreira, sou professor do IFBA e eu vou começar discordando só um pouco de você, Marcelo, quando você falou que só a Unifax, o Senai e a UFBA trabalham com inovação. Na área de saúde, no pólio de inovação, a área mais avançada é a do IFBA. O resto do eu concordo com você. Concordo com a professora também, Ana Pires, a importância da difusão do conhecimento, meu doutorado para difusão do conhecimento sobre a adoção de inovações tecnológicas. E o que a gente tem discutido aqui, eu gostei de ouvir a gente falar sobre a LCTRIPS novamente, que é você juntar academia, mercado e governo para esse assunto que é importante. E, já que o tema é provocar, a minha provocação vai no sentido de, a gente tem nas instituições de ensino superior, principalmente, ensino, pesquisa e extensão. A inovação e empreendedorismo estava no meio, na pesquisa. Quase sempre no P&D. Depois virou para P&I e agora a gente está jogando para a extensão. Eu acredito que está na hora e eu estou daqui nos próximos dias eu estou indo para a Europa fazer pós-doutorado nessa área de inovação, empreendedorismo. Discutir a parte do ensino, a gente fala muito de empreendedorismo e inovação. Mas eu acho que os nossos currículos, eles são mais informativos do que formador. talvez a gente devesse partir para discutir, ensinar a empreender e ensinar a inovar. Porque as nossas disciplinas hoje apenas são informativas. A gente informa o que é inovação, a gente informa o que é empreendedorismo, mas de fato a gente não empreende e nem inova. Olá, eu tenho uma dúvida. Está ouvindo? Falar mais alto. Está ouvindo? Sim. Eu tenho uma dúvida. porque nas universidades, nos projetos de extensões, os projetos em si que elas fomentam, porque depois de preparar tudo, esses projetos depois de prontos, eles morrem engavetados nas universidades. Para onde vai todos os incentivos que ganhamos? Na universidade onde eu vi, eu sou formado, ela se construiu muitas coisas legais que estão na gaveta. Poderia estar no mercado de trabalho. Isso não mata o empreendedorismo de alguma forma? Posso falar? Boa tarde. Meu nome é André Peruna. Eu me vi nessa situação que vocês estão falando, só para complementar, um case. Na minha faculdade, eu tenho professores que eles incentivam o empreendedorismo. Eu tive essa sorte. Eu entrei na faculdade com a cabeça e estou saindo agora com outra. Criei uma startup. Então, a faculdade ela não incentiva, a organização em si, a faculdade, ela não incentiva. Eu não tenho lá dentro quem me dê o conhecimento que fale, não, vá por aqui. Eu estou procurando conhecimento na neblina, eu estou tateando as coisas assim. Se eu tivesse ajuda, talvez eu já estivesse lá em cima. Eu já estivesse num patamar bom de crescimento. Mas hoje, eu estou no escuro. então, realmente, agradecer para vocês esse conhecimento que vocês passaram. E, assim, eu espero que no futuro as faculdades realmente adotem, que tenham os núcleos. Ou um núcleo maior que regulamente tudo, ou que cada um tenha seu núcleo, mas que incentive de uma forma gratuita, porque muito conhecimento hoje é pago e não é barato. Então, quem é o pequeno, a pessoa mais com a dificuldade financeira, ela não consegue decolar. Ela não sabe, ela não tem a regra do jogo. Eu fui acelerado por Camilo em Feira de Santana, ele falava assim, o jogo é duro. Estejam preparados para tomar muita cacetada na cabeça. E, assim, eu hoje, como startup, eu me sinto levantando uma pedra sem ajuda e tatinhando no escuro. É mais um case que eu queria passar só para complementar o que vocês estão conversando. Como eu já vi que o tempo está acabando, eu vou fazer um comentário, já encerro e vou passando, tá? André, com certeza o IFBA tem feito muita coisa. Como eu trabalhei no Parque Tecnológico, conheço o polo de inovação de lá. É muito bacana, o pessoal não sabe a quantidade de tecnologia que a gente tem. O Parque Tecnológico é uma coisa que está certo, não está muito legal, mas tem grandes projetos, grandes coisas também não têm. Tem muita coisa na Bahia que a gente não sabe, as pessoas não sabem, não conhecem, e como eu disse, a gente conhece as pessoas, mas não sabe as ações das pessoas e o que as pessoas têm feito, e essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E o outro ponto que você colocou, de fato, a gente tem dito para o aluno que é empreendedorismo, mas não tem feito com que ele empreenda e como Horácio disse, venda. O aluno tem que pegar, fazer a disciplina e ir lá vender alguma coisa. E a gente não tem conseguido fazer esse trabalho formativo, só instrumentalizando esse aluno. E essa é uma coisa que realmente a universidade tem que mudar. Agradecer aí o convite mais uma vez e vou encerrar rapidinho para a gente poder ainda ter, o pessoal poder comentar aí. Um abraço para todo mundo. bem rapidinho também, já estamos acabando. Meu amigo trouxe a ideia da hélice tripla. Eu enxergo, também falando um pouquinho sobre o que Leandro citou, que precisamos construir um espaço de consenso, onde os players, todos, se sentem e construam alternativas, caminhos, propostas, programas. Não é uma questão de A, B ou C criar uma lei e a lei não está boa e reformula... Não é isso. É uma questão de todos nos sentarmos à mesa. Percebo que estamos incorporando metodologias ativas de aprendizagem que privilegiam a aprendizagem vivencial, aprender fazendo e que algumas instituições aqui presentes já têm esses artefatos do núcleo, da agência, onde o aluno possa ir. Não são todas, é um aprendizado, mas eu gostaria de recomendar que você busque o SEBRAE. Quando ficar tudo muito escuro, busque o SEBRAE que eu acho que eles vão lhe dar uma orientação, uma dica, é um player bacana. Certo? E agradecer o convite da ABAS, a figura de Eduardo Lobo, presidente da ABAS, e me comprometer ainda mais com o fortalecimento do sistema. Bom, concordando com o Leandro, na verdade, isso tem esse aspecto de bom, de vez em quando estamos reunidos nos mesmos eventos, são todos amigos, Leandro é mais um grande amigo do sistema de inovação, de longas datas, mas eu penso assim, talvez o que faça com que daqui a um ano, dois, a gente esteja na mesma situação, discutindo as mesmas coisas, é porque as regras do jogo não favorecem realmente isso. se você olhar dentro do tripé pesquisa, ensino e extensão, o que vai fazer a carreira de um profissional de uma universidade pública, por exemplo, se diferenciar é a pesquisa, e a pesquisa que não precisa ter comprometimento nenhum com a realidade, com o mercado, com a demanda social, então, o autismo é quase que estimulado mesmo, não é um processo quase que a regulação incentiva o autismo, então, eu acho que isso é um dos grandes problemas que enfrentamos em relação a essa questão do nos aproximarmos, eu queria mais uma vez aqui enaltecer o papel que Paulo Pietro Bon tem feito de procurar ser um pouco esse hub na falta de outros articuladores, de instituições que teriam, talvez, para o papel fazer esse papel de articulador e que não estão conseguindo unificar as pontas e realmente eu acho que isso é necessário, não sei em que nível estaremos, mas eu acho que podemos andar alguns passos, porque se temos esse ingrediente importante que é o fato de termos bons relacionamentos entre nós e entendermos todos que precisamos estar mais próximos, acho que pelo menos os ingredientes estão aí, falta andar e agradecer também ao Eduardo esse convite de poder estar aqui e trocando ideias com pessoas como as que estão aqui discutindo com a gente. Agradecer a presença de vocês, queria fazer uma sugestão a Abas tem um calendário de eventos anual bastante intensiva eventos que são tanto para startups que estão iniciando quanto eventos que já tem um nível de maturidade grande inclusive já fazendo ponte com grandes empresas fazendo evento dentro de grandes corporações então assim a provocação é que vocês entrem no site da Abas na fanpage no facebook e sigam ali as informações a gente não publica só os eventos da Abas então a gente publica também calendário de outras instituições é importante que todos nós nos sintamos responsáveis por isso pelo desenvolvimento pelo amadurecimento do ecossistema então assim eu saí da Ufiba estou na Abas como diretor de projetos eu estou na Conage também como coordenador de projetos internacionais eu acho que a gente precisa cruzar a ponte sair do preconceito o público tem quem é empresário tem preconceito com a universidade não frequenta se recebe uma publicação de um evento dentro da universidade não vai eu estou fazendo dentro do IAC Labi que é um espaço de co-working de cultura maker um evento que chama ecossistema em debate eu não consigo mobilizar o ecossistema para comparecer na Ufiba como a gente tem o potencial de fazer então assim as pessoas estão fazendo a gente só precisa ter mais engajamento mais compromisso das pessoas a gente vive aqui junto nessa cidade somos todos baianos de nascimento ou de coração agora a gente tem que assumir essa responsabilidade e colar junto beleza? obrigado gente pela presença um abraço a todos boa campos pares a gente tem que eu não estou